Se é diferenciado, chama nóis Olha a pegada diferenciada Morena do jeito maneiro, olha faceiro você me domina Quero saber como você faz Fiquei perdido no teu beijo, confesso que eu não me achei ainda Deixou um gosto de quero mais Tô enfeitiçado por você, teu sorriso me traz paz E se eu te pedir com jeitinho, morena, cê diz que fica Fica de vez aqui na minha vida Fica de vez aqui na minha vida E se eu te pedir com jeitinho, morena, cê diz que fica Fica de vez aqui na minha vida Fica de vez aqui na minha vida Olha a pegada diferenciada E a Saraú falando de amor Morena do jeito maneiro, olha faceiro você me domina Quero saber como você faz Fiquei perdido no teu beijo, confesso que eu não me achei ainda Deixou um gosto de quero mais Tô enfeitiçado por você, teu sorriso me traz paz E se eu te pedir com jeitinho, morena, cê diz que fica Fica de vez aqui na minha vida Fica de vez aqui na minha vida E se eu te pedir com jeitinho, morena, cê diz que fica Fica de vez aqui na minha vida Fica de vez aqui na minha vida E se eu te pedir com jeitinho, morena, cê diz que fica Fica de vez aqui na minha vida Fica de vez aqui na minha vida Se eu te pedir com jeitinho, morena Cê diz que fica Fica de vez aqui na minha vida Fica de vez aqui na minha vida Morena, eu só vou pedir uma vez Mas prometo que vai ser com jeitinho Se é diferenciado, chama nós Chama, chama Chama, chama